Eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Josué, capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos. Mas antes de ler, eu quero fazer como a gente fez na semana passada. Eu quero que você entenda o contexto deste texto que nós vamos ler. Eu sei que este texto é muito conhecido, mas eu tenho que contar a história porque eu sei que tem algumas pessoas que talvez não saibam a história. Só para lembrar, a gente tem falado muito sobre a vida do povo de Israel. Domingo passado, nós falamos muito sobre conquista. Quando nós falamos também sobre Ezequias, nós também falamos sobre conquistas. Por quê? Porque Deus é aquele que nos dá a conquista. Deus que nos leva para a conquista. Porque Deus é o que nos leva para a conquista, que nos leva para a conquista. Você crê nisso? Neste ponto da história que nós vamos ler, nós vemos o povo de Israel agora, eles cruzaram o Rio Jordão, indo para a Terra Prometida. Eles chegam diante da primeira cidade, que é a cidade de Jericó. E é interessante porque Josué agora, ele estava tendo uma grande experiência com Deus. Ele estava sendo confirmado como líder de Deus sobre o povo de Israel. E é interessante que a gente percebe que durante 40 anos, Moisés havia sido confirmado como líder do povo de Deus. Todo mundo respeitava Moisés. Todo mundo respeitava Moisés. Mas sabe o que acontece quando um novo líder entra? Normalmente as pessoas começam a fazer comparações. Ah, mas o pastor fulano fazia assim. Ah, mas eu gosto mais do meu pastor do Brasil. Ah, mas eu gosto muito do fulano, ele é meu pastor para a vida inteira. Mas aí, mas esse pastor, ele é bonzinho, mas não é tão bom como aquele meu pastor. E eles estavam, de fato, também fazendo a mesma coisa com Josué. Ah, Moisés morreu, e agora o que vamos fazer sem Moisés? Ah, Moisés morreu agora, o que vamos fazer sem Moisés? Mas aí, Deus providenciou algo especial para confirmar o ministério de Josué. Mas aí, Moisés, ele providou algo para confirmar o ministério de Josué. Porque Deus havia falado com Josué. Não temas. Não te espantes. Não se espantes. Da mesma maneira como eu fui com Moisés. Eu serei contigo. Você crê que Deus pode fazer isso? Amém? Deus, como foi com alguém que você conhece, que é muito abençoado, ele também pode estar com você. E o que foi que Deus fez? Deus abriu o Rio Jordão para o seu povo passar. Deus disse assim para Josué, coloque a Arca da Aliança na frente com os sacerdotes. Ele disse a Josué, E quando eles molharem os pés na água do Rio Jordão, as águas vão se abrir. Olha que maravilha. E quando eles colocaram os pés dentro do Jordão, a água do Rio se abriu. Quando eles passaram na água do Rio Jordão, a água abriu. Mas Deus não parou por aí. Deus deu algumas orientações para Josué. Deus disse, olha, nessa cidade, Jericó, eu quero que você coloque os sacerdotes com a Arca na frente. Eu quero que você coloque os sacerdotes com a Arca da Aliança na frente. E a Arca da Aliança na frente. E você vai cercar, rodear a cidade com esse Exército e a Arca do Senhor uma vez por dia. E você vai fazer isso durante sete dias. Mas no sétimo dia, vocês vão dar sete voltas em volta da cidade. E quando vocês terminarem as sete voltas, vocês vão tocar as trombetas, e vocês vão gritar. E vocês vão gritar. Olha, imagine Deus mandando o povo gritar. Ainda tem gente que diz que Deus não manda ninguém gritar. E há algumas pessoas que dizem que Deus não manda ninguém gritar. Mas há momentos em que Deus diz que as pessoas gritaram. E eles fizeram isso. Mas é interessante que Deus falou algo muito específico para eles. Vamos ler a partir do versículo 16 de Josué 6. E aqui eu quero que você veja, porque Deus havia dito. Quando vocês gritarem, os muros de Jericó cairão. Vamos falar juntos. Os muros de Jericó cairão. Talvez você esteja enfrentando a sua Jericó. Talvez você esteja enfrentando a sua Jericó. E eu quero hoje que você aprenda algumas lições sobre conquista dentro da Palavra de Deus. E eu quero que vocês tenham alguns dicas sobre conquista da Palavra de Deus. Quantos querem conquistar? Amém? O que você quer conquistar? O que você quer conquistar? Talvez você pense logo de cara naquele trabalho. Talvez você pense, do top de sua cabeça, eu queria que você agora desligasse esse tópico da sua vida. Porque na vida do cristão, é Deus quem trabalha por nós. Você crê nisso? A Bíblia fala isso. Se você não crê, lê lá em Isaías 64, versículo 4. Abre aí a sua Bíblia, Isaías 64, versículo 4. E eu quero que alguém leia. Vocês aí leiam. Quem gostaria de ler? Bem alto. A mãe e o Júnior que estão ali com vontade de ler, terrível. Estou vendo. O que é que diz Isaías 64, versículo 4? Ele está procurando ainda, irmãos. Amém? Ah, aqui, ó. Opa, ali, ó. Vai lá, irmã. Vai lá. Essa versão dela não usa a palavra trabalho. Mas a outra versão diz desde a antiguidade. Nunca se ouviu, nem se viu um Deus além de ti. Que faz o quê? Não ouvi, irmãos. Está todo mundo aqui? Que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Você crê agora que Deus trabalha por nós? Amém? Eu creio. Então aqui, veja o que diz. Josué 6, versículo 16. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a sétima vez as buzinas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anátema, ou maldita, ou consagrada ao Senhor. Ela, e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raab viverá. Ela, e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. A sétima, e tudo o que está dentro é para ser devotado ao Senhor. Só o Rahab, a prostituta, e todos que estão com ela em sua casa, serão espetados, porque ela pegou os espinhos quando nós vamos. Tão somente, guardai-vos do anátema, para que não vos metais em maldição, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Mas, guardai-vos do anátema, para que não vos metais em maldição, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Porém, toda a prata, e o ouro, e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém, queridos. Conquista, todos nós queremos conquistar. Conquista, all of us want to conquer. Conquista significa avançar. Conquista significa avançar. Talvez ganhar. Talvez ganhar. Talvez ganhar. Talvez acrescentar. Talvez acrescentar. Toda a nossa conquista, isso nós precisamos entender em primeiro lugar. ela exige uma batalha. Não existe conquista sem batalha. Na realidade, a vontade de Deus para nós, o seu povo, é que nós conquistemos. É que nós avancemos. Quantos creem nisso? Você crê que essa é a vontade de Deus? A Bíblia fala isso em vários lugares. A Bíblia fala, se quiser desobedecer, descomereis o melhor dessa terra. A Bíblia diz que se você obedece e se você ouvir, você vai comer do melhor dessa terra. Talvez você chegou num ponto da sua vida que você acha que não tem mais nada para conquistar. Talvez você chegou a um ponto da sua vida em que você não acha que há nada para conquistar. Mas quando você pensa que chegou ao fim, para Deus é só o começo. Para Deus é só o começo. Na realidade, irmãos, nós precisamos entender que Deus quer que a gente conquista na vida pessoal. No relacionamento. No casamento. Deus quer que a gente conquiste na vida dos filhos. Deus também quer que a gente conquiste na área financeira. também nos áreas financeiras das nossas vidas. Deus também quer que a gente conquistamos na área espiritual. E nós conquistamos o conhecimento dele. Que nós cresçamos na vida espiritual. Que nós cresçamos na intimidade com Deus. Que nós cresçamos na intimidade com Deus. Ele quer que nós cresçamos no conhecimento da palavra. Ele quer que nós cresçamos na oração. Ele quer que nós cresçamos em todos os níveis que Ele designou para que nós cresçamos. E nós precisamos aprender algumas lições com essa história dos filhos de Israel. E a primeira lição tem a ver com o que eu já falei sobre trabalho. Por isso que eu pedi que você desligasse o quesito trabalho secular das conquistas de Deus, por enquanto. E a primeira coisa que nós precisamos entender quando o assunto é conquista, é que toda conquista nossa tem que vir de Deus. Vamos falar juntos? Toda conquista tem que vir de Deus. Só deve existir na nossa vida a bênção se a conquista vier de Deus. Se a fonte não for Deus, não é abençoada, nós precisamos entender isso. A Bíblia fala que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. A Bíblia diz que da mesma fonte não pode vir água doce e água doce. Deus, de fato, deu instruções bem específicas. E Deus exigiu que houvesse obediência total. E Deus disse para eles assim, Ele disse para eles, Os muros vão cair. Ele disse que as paredes vão cair. Vocês vão conquistar. Vocês vão conquistar. Mas na realidade, vocês não podem tocar em nada. Mas na realidade, vocês não podem tocar em nada. Fala comigo, nada. Diga comigo, nada. Aí você pergunta para mim, mas que tipo de conquista é essa, pastor? And then you're asking, pastor, what kind of conquest is that? Se nós vamos vencer. If we're going to win, if we're going to conquer. Se os muros vão cair. If the walls are going to fall down. Que tipo de conquista é essa, se nós não podemos tocar em nada? What kind of conquest is it if we can't touch anything? Isso faz parte, irmãos, dos mistérios de Deus para nossa conquista. This all takes part of the mysteries from God to our conquest. Quando Deus deu aquelas instruções. When God gave those instructions. Dizendo, coloque a arca na frente. Isso tem uma grande simbologia nas nossas conquistas. Isso tem uma grande simbologia nas nossas conquistas. Por quê? Porque a arca de Deus significa a presença de Deus. Porque a arca de Deus significa a presença de Deus. E tudo então que Deus manda a gente fazer para conquistar. Não significa necessariamente que nós vamos ter que colocar a mão naquilo. Não significa que nós vamos ter que colocar a mão naquilo. Não significa que nós vamos entender que a presença de Deus tem que ir na frente. Mas nós precisamos entender que a presença de Deus tem que ir na frente. Deus deu instruções específicas. Mas Deus deu instruções específicas. Coloque a arca na frente. Coloque a arca na frente. Nós temos muito uma mania de questionar as coisas de Deus. Nós temos esse hábito de questionar a Deus. Ah, por que é que precisa disso? Oh, mas por que eu preciso disso tudo? Por que eu preciso de tudo isso? Para louvar a Deus, para fazer as coisas para Deus, não precisa disso, não precisa daquilo. To praise God, to do God's things. Eu não preciso de todos esses fatos. Mas, irmãos, se Deus colocou no coração, se Deus mandou, se Deus dirigiu, é para fazer daquele jeito. Mas, irmãos, se Deus colocou no coração, se Deus dirigiu, é para fazer daquele jeito. Imagina se Moisés fosse questionar com Deus. Imagine se Moisés fosse questionar com Deus. No dia que ele viu ali a sardente no meio do deserto. e ele percebeu que o fogo não consumia aquela árvore e ele decidiu chegar mais perto o que foi que Deus disse para ele? Moisés tire as sandálias dos teus pés Moisés podia ter questionado para que isso Senhor? Mas Senhor, aqui, esse chão é perigoso Aqui tem serpentes, Senhor Tu não me amas, Senhor Tu quer que eu faça uma coisa que não faz sentido? Para nós não importa, irmãos Nós temos simplesmente que obedecer a Deus Se Deus diz que o lugar é santo, é santo e acabou, é santo É para tirar o sapato, é para tirar o sapato e acabou Na realidade, nós não podemos questionar as maneiras de Deus Nós temos que crer que é Ele quem derruba os muros Irmãos, se Deus não derrubar o muro, ninguém mais derruba o muro E existem conquistas que não tem como conquistar se o muro não cair E existem conquistas que não podem ser conquistadas se nós não derrubar esses muros Você vai lutar, lutar, lutar Mas vai ser em vão Porque você não vai vencer se o muro não cair Você vai lutar, lutar e lutar em vaino se aquele muro não derruba Você pode até pensar que aqueles muros eram muros igual da nossa casa E que qualquer vento pode derrubar Mas não era não, irmãos Eram muros em que haviam casas sobre esse muro, inclusive Esses muros normalmente tinham duas ou três paredes ou mais paredes E na realidade, somente Deus poderia derrubar aquele muro E nós temos que aprender que isso só pode vir de Deus Temos que entender que se Ele não estiver conosco Não adianta avançar Mas tem uma coisa também que eu quero te dizer que é muito importante Se Deus estiver com você Vá Não importa quantos vão com você Porque se Deus estiver com você Ele vai te dar essa conquista Você crê nisso? A segunda coisa que nós precisamos entender É que nós nunca podemos tocar naquilo que pertence a Deus Quero que você entenda isso de uma forma muito especial O que significa isso? O que significa isso? Deus disse para eles Deus disse assim, olha Vocês vão conquistar Mas aquela cidade inteira está condenada E está devolta, está consagrada Ninguém poderá tocar em nada Você e disse mais o Senhor O ouro A prata Isso é para ser levado para o meu santuário O que é que isso pode falar para nós? O que é que isso pode falar para nós? Eu vou dar um exemplo para vocês Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém E uma das coisas que eles fizeram Foi pegar todos os vasos Os equipamentos do templo do Senhor E eles levaram para a Babilônia E colocou no templo do seu Deus E lá ficou por muitos anos Provavelmente uns 60 ou 70 anos Mas ninguém tocou naqueles vasos Até que o filho do imperador persa Ele um dia decidiu fazer uma festa E essa festa era uma orgia E eles faziam festas para os seus deuses E eles tinham orgias sexuais E todo tipo de coisas que não agradam a Deus E esse rei Decidiu no meio da festa Mandar buscar os vasos Que pertencem ao templo Da casa do Senhor Trazer para o meio da festa E decidir usar esses vasos Na sua festa Imediatamente Você pode encontrar isso no livro de Daniel Diz a Bíblia que uma mão foi vista Escrevendo na parede E ninguém conseguia interpretar O que estava escrito naquela parede E o reino Ficou apavorado O rei e todos ali Então a rainha mãe Que era a mãe daquele rei Que conhecia a fama de Daniel Ela disse pra ele Ela disse pra ele Existe um homem aqui Que ele tem o conhecimento dos deuses She said She said There's a man here Who has the knowledge From the gods Chama este homem Call this man Imediatamente mandaram chamar a Daniel E Daniel veio E quando Daniel olhou na parede Ele leu E traduziu E ele disse O que estava escrito Pesado foste na balança E você foi achado em falta You were judged heavily On the balance And judged Condemned E o teu reino Passará de ti And your kingdom Will be passed from you E sabe o que aconteceu? And you know what happened? Naquela mesma noite In that same night O império Medo-Persa Invadiu A Babilônia Matou o rei E assumiu O império Sabe por quê? Porque tocou Nas coisas consagradas Ao Senhor Irmãos Parece que nós Perdemos um pouco A noção Do que significa isso Como nós vamos Aplicar estas coisas hoje? O que é santo Ao Senhor? O que é consagrado Ao Senhor? Irmãos Muitas pessoas Me consideram Extremamente conservador Eu prefiro Chamar isso De outra coisa Eu prefiro Temer ao Senhor Eu não pego A guitarra Para tocar Uma música Que não seja Para louvar Ao Senhor Tudo aquilo Que nós tocamos Que o Senhor Nos deu Precisa ser Consagrado Ao Senhor A nossa casa O nosso carro O aparelho O aparelho De som Do nosso carro Tudo na nossa vida Precisa glorificar O nome do Senhor Nós não podemos Pegar algo Que serve Para louvor E adoração Ao Senhor E usar isso E para adoração Da carne Ou do diabo De maneira nenhuma Primeiro Nós nem podemos Adorar A carne Nem o diabo Porque o Senhor Tem ciúme Dessas coisas A Bíblia diz Que numa grande casa Há muitos vasos E diz Há vasos Que são para honra E há vasos Que são para desonra Ele diz Se alguém Se purificar Dessas coisas E ele Paulo Relata Quais são Essas coisas E se alguém Se purificar Dessas coisas Será Vaso de honra Para o Senhor Quem é o seu dono Jesus Cristo É o nosso dono A Bíblia diz Que nós fomos Comprados Por um bom preço Preço de sangue Você crê nisso Existe uma coisa Que nós não entendemos Muito bem Na Bíblia Esses dias A gente estava Conversando Lá No grupo Na casa do John Eu estava Conversando Com a Rafaela E a Fran E nós Estávamos falando Sobre livre-arbítrio E Muitas pessoas Não entendem Como funciona O livre-arbítrio Livre-arbítrio Ele Só existe Para uma coisa Para você Decidir A quem você Quer servir Se você Quer servir A Deus Ou se você Não quer servir A Deus A partir do momento Que você Decide Servir A Deus Receber Jesus Você foi Comprado Pelo sangue De Jesus Para ser Escravo Do Senhor Jesus Mas nós Não entendemos Isso Nós achamos Que podemos Fazer Tomar Decisões Todos os dias E nós Abrimos Concessões Nós Abrimos Exceções Isso Eu Obedeço E isso Eu Não Obedeço Não tem Problema Fazer Isso Hoje Se amanhã Eu Vou Adorar A Deus Isso Não pode Existir Nós Fomos Comprados Nós Fomos Santificados Nós Fomos Entregues Nós Decidimos Dizer Eu Estou Aqui Eu Quero Te Servir Meu Deus De Formas Que O Nosso Corpo Agora É Templo Do Espírito Santo O Espírito Santo Vem Morar Em Nós Nós Não Podemos Pegar Os Nossos Membros E Fazer Participantes Da Carne Fazer Participantes Das Coisas Do Mundo Nós Agora Pertencemos Ao Senhor Jesus E o Que Acontece Quando Nós Confundimos Isso Nós Sofremos As Consequências Ah Existe Um Versículo Na Bíblia Que Perguntaram Para Jesus Devemos Pagar Impostos Para César Quem Lembra Desse Texto Levanta Sua Mão Qual Foi A Resposta De Jesus Jesus Mandou Pegar Uma Moeda E Mostrou De Quem É Essa Imagem Que Está Na Moeda De César Jesus Disse Então Dai A César O Que É De César E De A Deus E Da A Deus E Que Significa Que Existem Coisas Que Pertence A César E O Que Pertence A César E Imposto Os Impostos E Tem Crente Que Não Paga Imposto E Acha Que Não Precisa Pagar Imposto Tá Contra Jesus Diz César César Mas a Outra Parte Diz Daí a Deus O que é De Deus Tem Aqui E O que Você Acha Que É De Deus Na Sua Vida Será Que Existe Algo Que Deus Deixa Nas Nossas Mãos Será Que Deus Cobra De Nós Algo Se Você Não Pagar Os Impostos César Vem Contra Você O que Acontece Quando Você Não Dá César O que É De César Vê Se Irmãos Sabem Não Ouvi Vai Pra Cadeia Irmãos Eu Duvido Que Tem Alguém Em Sua Plena Consciência Que Não Paga Os Impostos Vai Que Não Paga Os Impostos E Pensa Que César Vai Dar A Colher De Chá Pra Ele César Não Vai Ligar Na Verdade É Na Verdade E Não Importa Se Você Tem Documento Não Tem Documento Não Paga Seus Impostos Não Deixa César Descobrir Ok E Pensa Que Não Haverá Consequências Se Não Entregar O Que É De Deus O Que Pode Ser De Deus Talvez O Nosso Tempo O Que Que A Bíblia Diz Sobre O Tempo Há Um Tempo Para Todas As Coisas Quando Deus Criou O Mundo Foi Que Deus Disse Ele Disse Assim Olha Seis Dias Trabalharás Foi Ou Não Foi E No Sétimo Ele Disse Descansarás Foi Eu Que Cri Essa Lei Não Foi Deus Ok Por Que Porque Lá No Salmo 103 Diz Porque Ele Conhece A Nossa Estrutura E Lembra Que Somos Pó Ok Preste Atenção Nisso Será Que Deus Tem Direito No Nosso Tempo Ou Não Tem Ou Não Tem Claro Que Tem Será Que Quando Nós Usamos O Tempo Que É De Deus Não Está Se Importando Não Fala Sincero Irmãos Pode Falar Comigo E Por Que A Gente Usa O Tempo De Deus E Acho Que Não Tem Problema Nenhum Não É Verdade Só Tempo Não Será Que Existe Algum Tipo De Trabalho Que Nós Podemos Fazer Para Deus Sim Ou Não Irmãos E Quando A Gente Não Faz O Trabalho Para Deus Será Que Deus Também Não Vai Se Importar O Dismo É Do Senhor A Bíblia Fala Então Quando A Gente Fica Com Que É De Deus Haverá Consequências Não É Verdade Muito Importante A Gente Pensar Nessas Coisas Porque A Gente Pensa Que Porque Deus É Paciente Longânimo Amoroso Perdoador Misericordioso Ele Não Vai Fazer Nada Ele Faz Reter O Que É De Deus Irmãos Faz Com Que A Gente Perca As Batalhas Da Nossa Conquista Quando Deus Falou Para Josué Não É Para Tocar Em Nada Ok Tranquilo Eles Então Estavam Tão Confiantes Que Eles Mandaram Agora Depois De Derrubar Os Muros De Jericó Depois De Conquistar A Cidade E Agora Eles Vão Para A Segunda Cidade E Aí Eles Dizem Não Precisa Mandar Todo Exército Vamos Mandar Três Mil Homens E Eles Mandaram Os Três Mil Homens Mas Eles Perderam A Batalha Fugiram Dos Inimigos E Ainda Morreu Trinta e Seis Homens Por 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 Quem Sabe Tem Gente Que Sabe Não Sabe Aqui Sim Ou Não Não É Verdade Porque Um Homem Diga Só Um Homem Decidiu Desobedecer A Ordem De Deus Quando Ele Viu O O O Ele Não Aguentou Ele Pegou Um Pouco Do O O O Ele Pegou Uma Jaqueta Bem Bonita Que Ele Gostava Pegou Um Pouco De Prata Ele Trouxe Escondido Ele Abriu Um Buraco Dentro Da Tenda Dele E Ele Enterrou Essas Coisas Lá Olha Que Coisa Interessante Josué Não Sabia Disso O Resto Do Povo Não Sabia Disso Mas Josué Ficou Agora Meu Deus O Que Aconteceu Ele Foi Orar Deus E Deus Revelou Para Ele Falou Olha Deus Não Mostrou Quem Mas Deus Disse Alguém Desobedeceu E Tocou No Que Não Devia Tocar E A Bíblia Diz Que Eles Lançaram A Sorte E Descobriram Quem Foi A Pessoa E Eles Pela Ordem De Deus Mataram Aquele Homem E Sua Família Inclusive Mas Eu Não Quero Me Determ Nesses Detalhes Mas Eu Quero Que Você Entenda Algo Muito Importante A Tua Conquista Não Diz Respeito Somente A Você Presta Atenção Vou Repetir A Tua Conquista Não Diz Respeito Somente A Você Por Que Não Pastor Porque De Repente Você Não Percebe Que Os Seus Atos Podem Influenciar Todo O Grupo Toda A Nação Toda A Igreja Pode Fazer Com Que Nós Todos Percamos A Batalha Eu Falei A Pouco Agora Na Ceia Que Muitas Pessoas Ficam Apontando Os Erros Das Outras Pessoas Isso É Fácil Fazer Irmãos O Difícil É A Gente Olhar Para Nós Mesmos Às Vez Nós Dizemos Essa Igreja Ou Esse Grupo Ou Isso Aquilo Não Dá Mais Para mim Mas Quem Sabe Se Não Seria Melhor Se Nós Pudéssemos Buscar Ao Senhor E Descobrir Senhor O Que Está Acontecendo Quem Sabe Nós Mesmos Poderíamos Ser Alguém Que Viessemos Confessando Os Nossos Pecados Por Causa De Um Homem 36 Outros Perderam A Sua Vida Foram Eles Somente Que Foram Prejudicados Aqueles Homens Será Que Eles Eram Casados Será Que Eles Tinham Filhos Será Que Eles Tinham Mãe Pai Porque Um Homem Decidiu Desobedecer Porque Um Homem Não Pensou Nos Outros E Só Pensou Em Si Mesmo Nós Precisamos Pensar Mais Sobre A Nossa Vida Pessoal E Pensar Como A Nossa Vida Pode Abençoar Os Outros Como As Minhas Conquistas Podem Abençoar A Igreja E Como Os Meus Erros Podem Prejudicar As Pessoas Do Corpo De Cristo É Interessante Que A Gente Tem Uma Idéia Equivocada Sobre Corpo De Cristo Muita Gente Diz Ninguém Tem Nada A Ver Com A Minha Vida Pessoal Discípulo De Jesus Não Tem Vida Pessoal Irmãos Vou Repetir Discípulo De Jesus Não Tem Vida Pessoal Vocês Gostariam Que O Pastor De Vocês Tivesse Algo Escondido Que Vocês Não Sabe O Está Acontecendo Muita Gente Não Pede Nem Oração Porque Não Quer Que A Pessoa Saiba O Que Ele Está Fazendo Pastor Ora Por Me Estou Comprando Um Carro Novo Não Fala Para Ninguém Não Fica Com Inveja Pastor Ora Por Me Eu Vou Fazer Uma Viagem Para Europa Eu Não Quero Que Ninguém Pense Que Eu Tenho Muito Dinheiro Ok Pastor Ora Por Mim Olha Vou Me Divorciar Da Minha Mulher Eu Não Quero Que Ninguém Saiba Para Com Isso Stop Nossa conquista, minha conquista, é sua conquista. Tem minha casa, sua casa. Minha casa é sua conquista, certo? Minha conquista é sua conquista. Sua conquista é minha conquista. Eu me alegro que você comprou uma casa nova. Eu me alegro que você agora tem um trailer para acampar. Inclusive, eu queria convidar os irmãos para acampar no nosso trailer. É maravilhoso. Isso é de Deus. Não é verdade? Tu conquistas, minha conquista. Isso é verdade. Nós precisamos nos alegrar uns com os outros. Nós precisamos, de fato, ter esse espírito de unidade na presença de Deus. Nós precisamos ter o espírito de unidade na presença de Deus. Por último, fala comigo. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. E Deus acima de todos. Vocês estão rindo de quê? Vocês estão rindo de quê? Sério? Abre a sua Bíblia em Josué 8. Esse é um dos pontos que eu não quero que vocês se esqueçam nessa noite. Josué 8, versículos 1 e 2. Veja o que esse texto diz. Depois, irmãos, de confessar, de destruir, de tirar o meio, a maldição do meio do povo de Deus. Depois de obedecer a Deus. Olha o que esse texto diz. Então disse o Senhor a Josué, Não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. 8. But the Israelites were unfaithful in regard to the devouted things. Achan's son and Carmi, the son of Zammari. Não. Joshua 8. Yeah, Joshua 8. This one? Yeah, this one. Sim. Deixa eu ver aqui, porque está dando problema aqui no texto. One sec. Just fix me some problems with the verse. Read this one, please. And the Lord said unto Joshua, Fear not, neither be thou dismayed. Take all the people of war with thee, and arise, go up to Ai. See, I have given into thy hand the king of Ai, and his people, and his city, and his land. And thou shalt do unto Ai, and to her king, as thou did unto Jericho, and her king. Only the spoil thereof, and the cattle thereof, shall ye take for a prey unto yourselves, lay thee, and ambush for the city behind it. Preste atenção nesse texto. Pay attention to this verse. O que esse texto está dizendo agora? Because this verse is saying here. Because this verse is saying here. Because this verse is saying here. In verse 2. In verse 2. Which was read in English. 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 In verse 1 and in verse 2, it says, do not be afraid. Because in the same way that I did the same things that I did to Jericho, I'm going to do to Ai. And now God has a reward. He says. He says. He says. He says now everything, all the cattle, all the plants, everything is for you. We need to understand something, and remember that I asked you to repeat this. Primeiro. First. Quem? In first place who? Primeiro quem? In first place who? Primeiro quem? First place who? Deus. God. Deus primeiro. God first. Primeiro Deus disse. Vocês não vão tocar em nada. You guys are going to touch anything. Porque esse é meu. Porque esse é meu. Agora. Em Ai, tudo é de vocês. Tudo é de vocês. Nós precisamos entender que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, o que Deus faz? Nos recompensa. A gente pensa que Deus é pobre. A gente pensa que Deus, que se a gente não comer logo, vai acabar e Deus não vai ter mais pra gente. We think that if we don't eat now, then we're not going to be able to have it later because God isn't going to provide for us. Olha pra mim, eu vou falar uma coisa pra você. So look at me and I'm going to say something to you guys. Você tinha que ter 10 vidas. You'd need to have 10 lives. Pra conseguir comer o que Deus pode te dar. To be able to eat from what God wants to give to you. Você entendeu o que eu quis dizer, não? Do you understand what I'm trying to say to you guys? Quantas vidas você tinha que ter? How many lives would you have to have? 10. Mas Deus decidiu fazer diferente. But God decided to do it differently. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou no coração do homem. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não vai ser 10 vidas. Vai ser uma vida. Chamada eterna. Pra que a gente possa desfrutar de tudo que Ele tem pra nós. Sabe quanto tempo vai gastar pra você usufruir de tudo que Deus tem? Uma eternidade. Quanto tempo dura uma eternidade? Eterna. Uma eternidade. Por que a gente está querendo comer tudo de Jericó agora? Deixa Jericó pra lá. Deixa que o melhor de Deus está por vir. Quais são as lições de conquistas? Nunca toque no que é de Deus. Você crê nisso? Sim ou não? Sim ou não? Quem lembra de outra lição? Vamos ver. Quero ouvir se você sabe. Toda conquista vem de Deus. Toda conquista vem de Deus. Ok? E por último. As tuas conquistas não diz respeito a você mesmo. Mas diz respeito a todo o povo de Deus. Se você conquistar, o irmão conquista também. Se o irmão conquista, você conquista. Se nós estivermos juntos, nós conquistaremos. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus. Senhor, eu te louvo pela tua palavra. Abençoa a tua igreja. Abençoa o teu povo, Senhor. Renova as nossas forças, Senhor. Ajuda-nos a obedecer as tuas instruções. Ajuda-nos, Senhor, ó Deus, a respeitar tudo aquilo que pertence a ti, Senhor. E vem, Senhor, sobre a nossa vida. Deus, nesta noite, nós queremos deixar para trás tudo o que é de Jericó. Mas queremos que o Senhor nos guarde de tocar no que é teu. Renova as nossas forças. Dá-nos sabedoria. Abençoa o teu povo, Deus. Oi, tudo bem? Eu quero dizer para você que, a partir de agora, você já pode fazer a sua doação online através do nosso website. O website da New Generation Christian Community Church. E é muito importante. Você também pode fazer pelo Facebook. Basta você acessar a nossa página. Aí no endereço que está aparecendo no seu vídeo. Vai lá no botão ofertar. E você pode, então, ser direcionado para entregar o seu dismo ou sua oferta na nossa página. Ou também, você pode fazer isso do seu celular. Aí também, no nosso website, você pode encontrar o acesso para instalar o app. Você pode instalar o app. Você vai, então, criar o seu próprio perfil. E você vai, então, fazer a sua doação. Uma vez que você fez isso, tudo já fica pronto. Na próxima vez, já está lá. Basta você, com alguns cliques, completar a sua doação. Nós queremos facilitar o acesso para aqueles que não trabalham com cheque ou, de repente, têm alguma outra dificuldade. Mas tudo o que nós queremos é que você entenda o que você está fazendo, não pelo ponto de vista humano, mas pelo ponto de vista espiritual e bíblico, que é a entrega dos dismos e ofertas ao Senhor. Lembre-se, a palavra de Deus diz, Trazei todos os dismos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. É muito importante que você aprenda mais sobre isso. Aqui no nosso website, você pode encontrar um estudo que vai te esclarecer, talvez, pontos e coisas importantes que a Bíblia fala sobre esse assunto. Que Deus te abençoe. E se você ainda não frequenta a nossa igreja, estamos te esperando. Será um prazer muito grande te receber. Que Deus te abençoe. Nós estamos aqui no endereço que está aparecendo no seu vídeo. Não se esqueça de vir nos fazer uma visita. Que Deus te abençoe. Olá, pessoal. Muito obrigado por vocês terem assistido o nosso culto conosco. É um prazer ter você sempre aqui, mesmo que seja através da internet. Quero convidar você para que você possa estar adicionando a gente aí no teu Facebook. Dê um like cada vez que você assistir o culto. E também você pode deixar o seu comentário. É muito importante que você esteja fazendo essa conexão com a gente. E algo ainda mais importante é que você receba aquilo que Deus preparou para você. Cada celebração aqui na Nova Geração é um momento da presença do Espírito Santo aqui com a gente. Se você mora aqui em Denver, não deixe de vir visitar a gente. Será um prazer receber você cada vez. No final de cada culto, nós temos uma comida maravilhosa, um momento de comunhão. E você é muito bem-vindo com a sua família. Deus te abençoe. Um grande abraço para você.